Oi gente, e aí, tudo bem? Como tá indo tudo? Tudo certo, graças a Deus. Como é que tá o corpo de vocês? Como é que tá essa comunicação entre corpo e mente? Tá funcionando? Estão conseguindo parar um pouquinho? Uma coisa que eu acho que eu nunca falei, que eu deveria ter falado mais, mas as coisas acontecem assim, né? Vão fluindo. Uma meditação mais profunda, depois dessa aula. Eu vou soltar alguns vídeos de meditação também, pra vocês irem pontuando a meditação. Então faz 10, 15 minutos dessa prática, mais uns 5 minutos de meditação, de uma respiração mais concentrada. A intenção desses vídeos é que eles sejam práticas mais rápidas mesmo, pra você ir acordando, ir entendendo um pouco mais como movimentar seu corpo, mas dá pra complementar com outras coisas também, tá? Então vamos começar. Hoje a gente vai começar em Tadasana. Nos vídeos anteriores eu explico como chegar na Tadasana, o que a gente precisa fazer pra alinhar o nosso corpo. Inspira, mãos lá pra cima. Expira, mãos pro coração. Inspira, vem pra cadeira aí, uma vez só. Inspira. Mais uma vez. Inspira, expira, vai lá pra baixo. Olha no meio das suas pernas, pode dobrar os joelhos o máximo que você quiser. Inspira. Mais uma vez. Dobra o joelho, inspira, vamos pra cadeira. Inspira. Inspira, sobe. E daqui a gente vai continuar com essa ativação na nossa pélvis, tá? Mandando o bumbum lá pra baixo, a barriga pra dentro. E daqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Abrir o peito, mandar o peito lá. Pracinho, oferecer o nosso coração. Inspira lá embaixo. Mais uma vez. Inspira, perna esquerda lá atrás. Joelho esquerdo lá atrás. Anjaneyasana. Inspira. Adho Mukha. Inspira, prancha. Inspira, Chaturanga. Inspira, Bhujangasana. Inspira, Ardho Mukha. Inspira, traz a perna esquerda lá pra cima. Expira, perna esquerda lá no meio das mãos. Joelho direito no chão. Inspira, Andhane. Inspira. Inspira, a gente vai lá pra frente. Inspira, cadeira. Expira, Abasana. Inspira. Expira. Inspira, eu quero que você dobre os joelhos. Traga a pontinha dos dedos e os pés pro chão. E traga os cotovelos, os calcanhares juntos. Tá? Daqui, só testa. Só testa a trazer o joelho pros seus tríceps. Só testa. Aqui. Se você acha que você tá num lugar mais seguro, tira um pé, tira o outro pé. Talvez o tanque. Mas fica por aqui. Inspira. Respira. Agora os dedões apontando lá pra frente, paralelos um ao outro. Estica a perna. Uttanasana. Quando eu falo estica a perna, a gente sempre deixa um espaço pro seu joelho, tá? Não hiperestende. Tem que sempre ter um espacinho aqui pra gente cultivar a integridade das nossas articulações. Tá? Inspira. Expira. Inspira. Mãos lá pra cima. Curva. Rassassana. Expira. Vem pra cadeira. Daqui, a gente vai trazer as mãos lá pro chão. Olha lá pra baixo. Eu quero que você traga o seu quadril na mesma altura do seu joelho, tá? E daqui, a gente vai entrelaçar as nossas mãos. Olhar lá pra baixo. Esticar o braço e grudar os braços nas nossas orelhas. Mais uma vez. Mais uma vez. Expira. Vamos lá. Embaixo. Última vez. Prometo. Inspira. Mãe de cadeira. Expira. Inspira. Ó. Vamos parar com o joelho esquerdo aqui em cima. Ui! Inspira, expira, torce-se. Inspira aqui, expira, traz a perna esticada. Tenta fazer isso o máximo que você conseguir. Equilibrando, pode dobrar esse joelho, traz a pontinha dos dedos, abre o peito. Inspira, expira devagarinho, desce, a gente vai achar o guerreiro dois. Se modifica, se ajuste. Inspira. Agora a gente vai trazer a palma lá da frente para cima. Inspirar. Inspirar, segurar a nossa concha lá de trás, como se a gente estivesse descendo o tchaturanga. Aqui, ó. E... Pegue a palma lá atrás para você esticar bem no lado direito. Inspira. Expira atrás. As mãos para o chão. A ponta dos dedões do pé de trás. Mão toda. A gente vai trazer o joelho. Lembra que a gente já falou sobre isso? Joelho para o peito. Yadamukha. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Olha lá no meio das mãos. Expira. Dobre o joelho. Pontinho dos dedões. Bumbum lá para cima. Pula. Flutua. Anda. Parada de mão. Abre as pernas. Em distância do quadril. Mais uma vez aqui, ó. Inspira. Expira. Joelho direito no peito. Inspira. Expira. Dobra. Abre. E aqui, ó. A gente vai devagarinho dobrando o joelho esquerdo também. E achando, meio xandrasana. Bem de contrário. Pé de trás, super ativo. Peito aberto. Inspira. Inspira. Dobra. Desce. Se ajuste. Guerreiro dois. Inspira. Expira. Inspira. Traz as mãos para o chão. Dedão lá atrás. Joelho no peito. Expira. Inspira. Vem para a prancha. Vamos segurar a prancha. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Trazer o pé direito no punho esquerdo. O pé esquerdo no punho direito. Só isso. A gente vai crescer nesse movimento aos poucos ao longo dos vídeos, tá? Mas é uma transição do ashtanga. É uma vinhaça. É uma transição. Que a gente... O produto final é isso daqui. Mas a gente começa bem no comecinho. Que é só trazer. Pé. Pé. E pronto. Tá? Respira. Respira. Abra o braço. Abre o coração. Abra o braço. Namastê Iobis Muito obrigado mais uma vez por assistir Espero mais uma vez e sempre que faça sentido no seu corpo Me digam o que vocês estão sentindo, como é que está sendo Compartilhem, por favor se inscrevam Apertem o sininho Mande para os amigos, para a tia, para a mãe, para o papagaio Muito obrigado Obrigado